Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo concernente ao debate que houve entre o Elin Soriano e o Rubens Sodré. E eu peguei um versículo, gente, chave. Eu tinha até me esquecido desse versículo, mas foi citado, me lembrei. Muitas pessoas fazem menção de Jeremias 17, 5 e 6, que diz o seguinte. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. E aí as pessoas têm a tendência de ler apenas essa parte e não ler o restante do versículo, muito menos o contexto. E o que as pessoas interpretam? O que é comum as pessoas afirmarem? Que maldito é o homem, ou a pessoa, que confia numa outra pessoa. Aí vem a pergunta, será que é isso mesmo que diz o versículo? Bom, eu vou colocar um pedacinho do vídeo do debate, só para vocês verem. Lembrando, senhores, estou fazendo esses vídeos aqui porque mais de 5 mil pessoas que eu tenho no meu Facebook, são de 15 mil pessoas, me solicitaram analisar esse debate. Pessoas do YouTube, pessoas do meu Skype, pessoas do Twitter. Então as pessoas me bombardearam de ebê. Professor, por favor, analisa, 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 que nós queremos saber se procede a informação de ambas as pessoas. Veja bem, não estou fazendo esse vídeo nada referente às pessoas, não estou nem falando de nada. Apenas a análise textual. Eu quero que vocês entendam que eu estou fazendo apenas análise textuais, que é a minha área, a área de exegésia. Então eu vou colocar o vídeo aqui, novamente, um pedacinho para vocês verem o que eles afirmam e vamos analisar textualmente se procede a informação. Preste bem atenção no que vocês vão instaurar. Quero contar com o irmão. Eu preciso contar com o irmão Soriano. Irmão Elis Soriano, eu creio que um dia eu irei estar na presença do Criador Altíssimo que criou todas as coisas, como todos estarão. Eu penso que eu também terei a oportunidade de estar. E naquele dia eu terei que apresentar alguma coisa a ele. E eu quero perguntar ao irmão Elis Soriano, se quando for a hora, não do meu julgamento perante o juiz humano, não perante uma autoridade terrena, mas quando for o meu juiz perante o ser humano... Eu pergunto ao irmão Soriano se eu poderei contar com ele para me defender lá, perante o Criador dos céus e da terra. A pergunta é, no dia do julgamento, eu vou poder contar com você, ou relar com você, para me defender, por exemplo, a mim, no dia do julgamento, antes do Deus? Essa é a sua pergunta. Acho que é a sua pergunta. Sim. Bom, gente, o que vocês estão vendo aí, o Rubens faz uma pergunta, né? E agora o Elis Soriano vai responder usando um texto bíblico. E eu quero que vocês prestem atenção, que o texto bíblico que o Elis Soriano vai utilizar, o que ele vai afirmar, é a mesma concordância que o Rubens tem. Vamos lá? Bom, aí eles vão ler Jeremias 17 e 5, que é o que eu vou estar abordando com vocês, tá? Vou dar novamente para o play aqui no vídeo. Vamos ler. A resposta é, está no 17 e 5 de Jeremias. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e a parte do seu coração do Senhor. Dá a resposta, irmão. Não pode confiar no homem. Eu não posso contar é com ninguém, vou ter que contar comigo mesmo, porque eu vou apresentar segundo as minhas obras. O povo é quem vai atrás de outro BR, como você e como eu. Não vá atrás de BR. Naquele dia não tem como contar com nenhum BR. Tá isso, senhores. Então vocês viram que ambos afirmaram. Isso vocês viram aí nitidamente, né? Não deve confiar no homem. Só tem um problema, senhores. O versículo de Jeremias, olha o que diz o restante, ó. Que faz da carne mortal o seu braço. O seu braço, da carne mortal o seu braço. Na verdade, isso é o que está no português, tá? E a parte do seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares setos do deserto, na terra salgada e inabitada. O que acontece? Primeiro que a forma introdutória, que é coamar Adonai, que é a síndice do Senhor. Eu vou começar só um pouquinho dessa análise do hebraico aqui. Não é representado pela septuaginta. A septuaginta não atesta essa expressão, tá? Pois é inadequada. Relativamente, os versículos 5 a 8 não são expressos na forma de palavras do Senhor. Ou seja, o que está afirmando aqui? A septuaginta nós temos aqui, tá? Então, ela começa aqui, ó. Então, não tem a expressão do hebraico assim diz o Senhor, tá? É o misto. Enquanto que a oração em hebraico, nós temos a oração, que é essa expressão aqui, ó. Coamar Adonai, tá? Arur ha-gever, aqui ó. Gever, que nós vamos estar discutindo, tá? Acher i-vitar be-adan is-sar-ba-sar-ze-zerou-em-u-an. Ominha Adonai assur-libou. Então, o que acontece? A expressão coamar Adonai não existe na septuaginta. Isso chama-se de um rapax le-comen, tá? Essa informação que está trazendo aí o texto da septuaginta e do texto hebraico. Bom, Jeremias 17, 5 a 8, concentra-se no indivíduo. Não se concentra num grupo, num indivíduo confiar em si mesmo, onde todo mundo erra na interpretação desse versículo. Não está falando de um indivíduo confiar no outro indivíduo. Está falando de um indivíduo confiar em si mesmo, tá? Por qual razão isso, professor? Justamente por causa dos vocábulos inseridos. Ou seja, quando eu pego o vocábulo homem, tanto que aqui, ó, Geber é homem, que não é o mesmo que Adam. Se fosse Adam e Adam, ok, você está confiando um homem para um outro homem. Aqui está falando de uma questão da natureza do ser humano. Ou seja, vou trazer a definição etimológica desse vocábulo. Então, Geber, na verdade, o vocábulo, o primeiro homem desse versículo 5 de Jeremias 17, está falando de um homem imaturo, quando ele acredita que ele tem a maturidade o suficiente para realizar os seus feitos. Ele não tem experiência, ele é imaturo, e ele acredita que ele tem um potencial, e acaba não tendo esse potencial de Adam, de um homem um pouco mais maduro. Um homem de experiência. O que acontece com esse homem? Porque ninguém consegue viver com um homem de um ego, que só tem ego. Porque ele pensa que só ele pode, ele faz. O que acontece com esse homem? Esse homem vai acontecer o que com ele, quando ele acha que tem muito seu ego? O que vai acontecer com ele, ó? Ele será como um arbusto solitário, no deserto, só ele sozinho, único. E não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitada. O que é o homem que confia o que na sua natureza humana, que é o vocábulo basar em hebraico, vamos pegar aqui o vocábulo em hebraico, que faz da sua carne a cheira, tá aqui, ó, basar, aqui, ó, basar, é a estrutura humana, tá, no hebraico. Então as pessoas erram na interpretação desse texto, tá? E na segurança, que é procurada em um contexto onde a privacidade final do indivíduo deve ser concedida. A intenção da descrição, vou subir um pouquinho aqui, a intenção da descrição do versículo 6 representa a pessoa em um ambiente inóspito, o qual está vagando sozinho e desamparado no deserto, e que enfrenta a perspectiva de uma morte certa. Gever, tá, que é o vocábulo pentateuco-samaritano, a etimologia desse vocábulo registra o vocábulo gevar, gavar, com significado de macho. O acadiano, tá, que é a mãe do hebraico, vamos colocar dessa forma pra você entender melhor, registra o vocábulo gavro, com significado de forte e firme, tá? Alguém que entende ser firme ou forte, tá? Gavério, plural, gevarim, metade das ocorrentes estão nos salmos e provérbios. O jovem, tem o significado o jovem, o homem forte, segundo o provérbios 30 a 10. O recém-nascido do sexo masculino, Jó 3, 3. Quando o Jó fala de maldito o dia que nasci, o dia que anunciaram, nasceu o homem, né? Que nasceu o homem, nasceu o recém-nascido do sexo masculino. Então tá falando de alguém inexperiente. Então o vocábulo hebraico, que está no texto, tá? Registra um homem empunhando a autoridade, em cujo conceito de responsabilidade política do bem-estar de Judá depende. Acaso era tal indivíduo, de acordo com o relato de Isaías 7, aquele que optou pela carne, ou bazar, ao invés de ruar, para o poder dos assírios, em vez do poder do Senhor. Ou seja, o que que acontece? No contexto aqui, eu vou até ampliar aqui, o versículo 7 diz assim, ó, bendito homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Ou seja, não é um homem que confia em si mesmo, mas confia no Senhor. E quando esse homem confia no Senhor, o que que vai acontecer? O contrário, vai ter o contraste entre o versículo 6 e o versículo 7 agora. Porque será como a árvore plantada junto às águas. Ou seja, então ele vai frutificar, vai ter vida, vai ter tudo. Mas quando o homem confia em si mesmo, no seu ego, na sua prepotência, não existe pessoas que vivem ao lado dessa pessoa, então ele vive só. Então, quando eles usarem esse versículo, não tem nada a ver o homem confiar no homem alheio. Você pode confiar no outro homem, não tem nada a ver. Ok? Então, que fique bem claro isso. Todas as pessoas acreditam. O maldito homem que confia no homem está dizendo que é eu confiar no segundo. Não, não tem nada a ver. É eu confiar no meu ego, achar que eu sou bom, achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. É nesse sentido que o versículo aqui de Jeremia 17, 5 está dizendo. E muitas pessoas erram na interpretação. Lógico, por que erram? Porque não vê essa distinção do primeiro vocábulo homem aqui com o segundo vocábulo homem aqui. Agora, quando você chega no hebraico, você vê a distinção. E todos os exegetas e hebraístas vão anunciar a mesma coisa, tá certo? Então, mais um videozinho pra vocês aqui. E a bibliografia consultada está aqui na parte debaixo do vídeo. Então, mais uma observação da irregularidade textual que ambos os dois cometeram em achar que Jeremia 17, 5, quando se fala maldito homem confia no homem, está se falando de um homem confiar no outro homem. Não, está totalmente equivocado essa interpretação. É o homem confiar em si mesmo. Então, não se esquecendo, compartilha esse vídeo, entra no meu site www.professorfavosabino.com.br e adquira os meus produtos que eu estou fazendo um trabalho. Os meus DVDs é envolto nessas análises textuais e vocês vão gostar da análise do hebraico e do grego. Sucesso a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.